Um dos movimentos mais ternurentes na Praça da Alegria e entre uma pessoa que eu amo profundamente e um artista que eu admiro imensamente. Sónia e o tal Zé. Bates-te com a porta pela madrugada Foste sem rumo, seguiste a estrada Levaste o sonho vivido em vão E metade do meu coração Que só foi mais um para ti, eu sei Deitaste fora tudo o que te dei Entendo que tenha de ser o fim Nada de nada para mim Tu, 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 tu�� serious Tu volas num dá, num dá, num trou, num tá Sinta o sol anos Desse passado Que já não voltas É um misto de dor e inquietude, mas lá no meio existe a virtude De esquecer tudo e perdoar, se um dia quiseres voltar Amanhã nada mais será igual, realmente pensei que eras a tal É a diferença entre o não e o sim, nada de nada para mim Tudo ou nada, nada de nada, nada de nada É um misto de dor e inquieto Estou perdido neste meu chão É um misto de dor E vou nadar, 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 nadar Fiquei saudades desse passado Que já não volta Do outro lado Fiquei ferida Na minha mão Estou perdido Neste meu chão Por que dia de ser assim Fiquei com nada de nada, nada de nada Nada de nada para mim Por que dia de ser assim Fiquei com nada de nada, nada de nada Nada de nada para mim Obrigado